E temos o curso online www.artigital.com.br que vocês podem fazer o curso de radiestesia cósmica, ok? Entrem lá, tem a primeira aula aberta, fiquem à vontade. Nós não somos uma religião, nem uma filosofia. Nós trabalhamos geometria. Trabalhamos uma forma de comunicação para poder ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Para entender quem ela é. Todo mundo aqui já chegou de mochila na frente. Só precisa abrir a mochila e achar, ok? Vamos lá. O tema de hoje, nós temos um tema que eu vou conversar com vocês uns minutinhos, depois uma transmutação, depois temos as macas e o atendimento individual. Quem tiver pressa faz o toque e tal, tá? Não me chame de passe, por favor, que aqui não é centro espírita. Amo muito meus irmãos espíritas, meus irmãos católicos, meus irmãos presbiterianos, evangélicos, budistas, taoístas, muçulmanos. Amo todos, né? E nossos espaços são compostos por todas essas configurações. O que me deixa muito feliz, sabe? Muito feliz. Terça-feira eu atendi uma família, que o rapaz era católico, a mulher era muçulmana, né? É só apertar a tecla SAP, né? E falar. Nós vamos falar essa noite de vida versus aborto. Ah, tema delicado. Não sei, pra mim não é, não. Não tem nada de delicado nisso. É uma coisa que acontece o tempo todo, né? Na década de 80, eu nunca lembro quando foi. Acho que a Roseli pode me ajudar. Ou será que foi no final da década de 70 que eu comecei a trabalhar com aborto, né? Eu estava num ônibus, lendo um jornal, de grande circulação, não vou fazer propaganda, né? E eu vejo uma matéria que dois jornalistas ingleses, Susan Kentish e Robert, não lembro o nome, escreveram um livro, Bebês para Queimar. Os jornalistas ingleses, eles iam nas clínicas de aborto, com gravadorzinho, aqueles antigos, né? Iam como compradores de feto para fazer cosméticos. E eles gravaram tudo e colocaram o nome e endereço do cara e colocaram no livro. E eu li porque a matéria era sobre a quinta vez que eles estavam sendo processados, né? Mas eles tinham gravações, eles tinham tudo, não é? E as pessoas que os processavam, todas elas criminosas. Inclusive, algumas, ele perguntava, mas são todas elas, não tem aí de cinco, seis meses? Tem, mas não liga não. Eles nascem vivos, você dá uma injeção, eles morrem, você leva tranquilo. Sem problema, né? Eu lendo o livro, Bebês para Queimar. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre aborto na Europa, Brasil e tudo mais. E na Inglaterra, depois de alguns anos, fizeram uma pesquisa, o número de aborto triplicou e o número de mulheres mortas aumentou em 30%. Em números relativos, diminuiu, né? Se aumentou três vezes o número de mulheres que fizeram e aumentou só 30%, então tá bom, né? O número relativo é menor. E eu comecei a pesquisar no Brasil como isso que era feito. E comecei a participar do Centro de Planejamento Familiar da Arquidiocese de São Paulo, fazendo essas palestras, né? Comecei a fazer palestras. Eu tinha o meu material, naquele tempo a gente fazia em... E aí eu mostrava ao pessoal o que era aborto, como que acontecia, tudo mais, por uma questão de convicção. Meu nome, Sérgio Ornick, ou Ornick, como queiram, é judeu austríaco. Se Hitler tivesse ganho a guerra, com certeza não ia ter artital, não ia ter curso de artital, não, né? Com certeza os campos de concentração iam chegar na América Latina, né? E com certeza eu tava respirando aquele ar gostoso, onde você morre tranquilinho, né? Eu não. Meus avós, meus pais, né? Com certeza. Não tinha nascido o Sérgio, né? É uma questão interessante do aborto. Primeiro, vamos deixar claro. Todas as nossas palestras eu defendia as mulheres que faziam aborto. Uma pesquisa feita por psicólogos e sociólogos demonstravam a dor que a mulher sentia depois de fazer. A maioria o fez por uma pressão familiar, namorado, amante, coisa do tipo. E não queriam fazer. Então ela é uma vítima. Um pequeno percentual, a mulher fez mesmo que não tá nem aí, né? Um pequeno percentual. Então o nosso trabalho não era só lutar contra o aborto, era lutar pra que as mulheres sentissem que elas poderiam se perdoar. Elas poderiam sentir que o perdão de Deus recai sobre elas. Claro! Já não chega a sofrer. O número de pessoas que eu atendo, que chega pra mim, depois de 20, 30, 50 anos depois que fez aborto, pessoal. O tamanho do sofrimento, olha, vou até pegar o meu pêndulo pra vocês verem, tá? Eu vou pegar um sofrimento de vocês qualquer... O pior sofrimento nessa sala aqui tem 28 centímetros de abertura. E é bastante, hein? Você tem que se cuidar. A mãe que faz aborto, ela tem 50 centímetros de abertura intensa. Isso não é bom. Isso não é bom. Então nós temos que ter amor por essas pessoas. Amor profundo. Ninguém pode pagar uma pena por tanto tempo. Ninguém. Nem presidiário fica a vida inteira na cadeia, né? Então a primeira coisa importante é o amor por essas pessoas. Simples. Pronto. Acabou. Acabou. Mas por que eu estou falando de aborto aqui na arte e tal? Porque nós temos que construir um mundo melhor. Agora, nenhum mundo pode ser construído em cima de um conceito de morte. Não pode. Nós não podemos construir um mundo em cima de um conceito de morte. Nessa sala tem um percentual grandinho que fez. Mas eu tenho que falar, não é? Primeiro, por amor a vocês que fizeram. Por amor a vocês que intuíram alguém fazer. Não é? Segundo, por amor à vida. Nós sabemos que o espírito entra na décima semana de gestação. É assim. Enquanto na fecundação o espírito está anti-horário intenso. Na décima semana ele trava e começa a ficar horário. O espírito entra na décima semana. Ah, então pode fazer aborto antes. É. Se você quiser tirar a piscina de baixo depois que o cara pulou, tudo bem, né? Não é isso, pessoal. Não é quando tem vida ou não tem vida. Qualquer ser tem vida. Hoje nós defendemos os animais. Se você matar um animal, maltratar um animal na rua, você vai preso. Se você matar um animal silvestre, você vai preso. É prisão inafiançável. E o animal humano não vale isso? É importante nós termos amor à vida. E uma pessoa, quando eu fazia essas palestras lá no milênio passado, e me chamaram para fazer essa palestra na faculdade de Direito no Largo de São Francisco. Aí a professora vira para mim, uma psicóloga, e falou, Nossa, Sérgio, normalmente tem 40 pessoas, 50. Hoje tem mais de 300, está lotado. Ai, que legal. Eu fiz minha palestra, na boa. Quando uma moça levanta a mão lá, É, o senhor quer que aquela mulher que tem 13 filhos na favela continue tendo filho? Ah, em primeiro lugar, levanta a mão aqui nessa sala, naquela sala, quem aqui já foi no médico do INPS. Era INPS na época, né? Ninguém levantou a mão. Todo mundo, filho e papai. Levanta a mão quem já foi no dentista do INPS. Ninguém levantou a mão. Quem já foi aqui em um serviço público de médico, por favor. Ninguém. Quem já foi numa favela, levanta a mão. Ninguém. Ninguém foi na favela. Falei, interessante, não vocês defendendo uma causa que vocês não conhecem. Eu estou na favela sempre. Eu colocava esgoto em favela, montava centro comunitário, organizava a turma, peitava bandido, sabe como que é, né? Aquelas coisas assim. Eles tomavam água com coliforme total e fecal que dava para mastigar, né? Aí nós fazíamos análise, eu reunia e eu tinha umas projeções. Sabe o que é projeção? Aqueles que estão na parede de acetato, né? Então, eu levava aquilo, não tinha outra coisa, né? E eu mostrava para eles, aqueles monstrinhos, aqueles bichinhos assim comendo o intestino das pessoas, né? Ah, vocês que sabem, quer ficar assim, para mim tudo bem. A minha casa, não, mas essa água da Sabesp tem veneno. Tem veneno? Tem! Eles põem croro. Põem croro. A gente abre a torneira e fica branco de croro. Né? Porque eles fizeram um gato na rede da Sabesp e roubaram a água. Mil e quinhentas pessoas com gato na Sabesp, né? Sem pagar água. Aí eu expliquei que não, eu expliquei como que era e tal. E depois de longo debate, vamos fechar a mina. Aí eles falam assim, é, o senhor pode fechar a mina, viu? Eu, não é minha de vocês, vocês que fechem. Claro, não sou tonto, ó. Aí foram lá, tá, 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 resolveu. Aí colocamos um tubo grosso assim de esgoto. O padre João falou, Sérgio, quando chove, a fossa de cima satura e empurra o barranco e cai na casa de baixo. Eu falei, padre João, vamos colocar um tubo aqui de 250 milímetros de fora a fora e cada um liga com 4 polegadas, né, o seu esgoto. Ah, legal. Aquela valeta enorme assim, né, já ajeitando para arrumar a rua também, né. E aí todo mundo resolveu. E fomos aos poucos. E eu tinha um programa de planejamento familiar. Isso, eu ensinava método beatings, não sei o que lá, mas na verdade tem que fazer mesmo, era fazer cirurgia e pronto, acabou, né. E eu falava para os homens, para mim, homem de verdade faz vasectomia. Só os frouxos não fazem. Pô, Sérgio, você tem a igreja católica fazendo vasectomia? Sim. E se quiser me xingar, pode xingar. Se quiser execrar, pode execrar. Porque sim, eles tinham 10, 12, 13 filhos. Mas de qualquer maneira ensinávamos todos os métodos e eles que escolhiam o que eles queriam, tá. No final de 10 anos, reduziu esse número para 7,5 filhos por família. Melhorou bem, fala a verdade, né. E aí eles começaram a sair da favela. E eu falei, ô, Pangaré, por que você não saiu antes quando eu falei que tinha lá a Itaquera fazendo casinha? É, porque agora eu quero melhorar de vida. Mas eu falei há 13 anos que era para melhorar de vida. O Pangaré sou eu, não era ele. Ele não sabia o que era melhorar de vida. O dia que nós colocamos vermelhão na terra, no barraco dele, melhorou o fechamento e tudo mais, agora eu quero ter melhor. Ou seja, num gráfico eu pus um pontinho, eles puseram um pontinho. Agora eu sei qual o próximo pontinho, né. Não tinha pontinho nenhum, para onde eu vou? Para lugar nenhum, né. E aí reduzimos o número de aborto e tudo mais. E eu fazia essa palestra. E no final, a palestra, no Largo São Francisco, era de 40 minutos, foi para uma hora e meia. E a psicóloga falava assim, continua, porque eu estava descendo o cacete mesmo, né. E mostrando para a burguesia que eles não tinham interesse na vida, nos pobres e ninguém. Aí eu já parti mesmo por responsabilidade social de cada um. Pessoal, o aborto mata uma vida. Pronto. É, mas a mulher tem direito ao seu corpo. A mulher sim, direito no seu corpo. Aquele corpo que está lá dentro não é dela. Não é dela. É um outro corpo, é uma outra vida, uma outra existência. Ah, mas ele não tem qualquer coisa, consciência. Tá bom, eu vou ficar de pé e falar assim. Bom, a partir de hoje vamos matar todo mundo que for mais baixo do que o meu nariz. É uma referência, não é? Não teve um cara que fez isso? Adolf Ritter. Que matava crianças que nasciam com pequenos defeitos? Porque ele queria uma raça ariana, uma raça pura. Não foi? Não matou seis milhões de judeus? Não matou os negros? Não matou os ciganos? É, deu uma limpada de cigano na Europa e foi uma beleza, né? Idiota, né? Pessoal, eu não estou falando do aborto de uma criança no útero materno. Eu estou falando do aborto da vida. Quantas vezes nós abortamos a vida do outro, não permitindo que ele cresça, que ele evolua? Quantas vezes um político que é corrupto aborta a felicidade de uma família? Quantas vezes que nós permitimos que aconteça? Semana passada eu falei de pobreza, não foi? E a pobreza que nós enxergamos é a ponta do iceberg. A pior pobreza está aqui embaixo. Repito, não vamos condenar a mulher que fez aborto. Não, muito pelo contrário. Se ela fez e está chateada, fala comigo. Vamos reverter isso. Sim, claro. Já perdeu uma vida. Quer perder a dela também? E as maiores dores que eu sinto nos meus atendimentos é a mulher que fez o aborto. E me dói a dor dela. E não queiram ser juízes do mundo, não. Não existe isso. O Criador não faz isso. O que nós vamos fazer, não é? Então, quando eu coloco vida versus aborto, é justamente para deixar claro e patente o que a arte digital pensa sobre isso. Nós vamos cuidar. A arte digital significa cuidar integral da vida. Vida animal, inclusive o ser humano. A vida vegetal e a vida mineral. O ser humano maltrata o solo. Consequentemente, ele tem grãos ruins. Não estou falando de tamanho de grão. Que maltrata a saúde do ser humano. Basta você pegar uma comida de gente mal-humorada e comida de mãe, né? Ah, comida de mãe, você baba, né? Não sei como que ela faz aquele ovo frito, né? Eu pego a comida da Roseli. Ela que é culpada de tudo isso aqui. Ela que é culpada. Ela. Não sou eu, não, né? É que eu sou fraco. E pego uma comida, como eu comi em Pinha Americana, eu trabalhava lá. E eu falava, pessoal, não, lá eu não vou, não. Eu comia, eu saia com sono. Eu saia quebrado, vocês acreditam? Aí colegas falaram, eu também tenho sono quando eu vou almoçar lá. Por que será? Pessoal, eu quero que vocês façam um pensamento positivo para todas as mães que fizeram aborto. Por favor, pensamento amoroso, companheiro, estou junto com você, sua dor é minha dor. Principalmente as mulheres, por favor. Os homens também. Isso, estou gostando de ver. Olha que bonito que está. Ó, viram? É isso mesmo. Amor positivo para todos, para todos. Eu quero que vocês façam amor positivo para todos os estupradores do planeta. Ou seja, você está abusando agora, né? Espera um pouquinho. Estuprador tem 20 elipses ou 22. Para quem é da radiestesia, sabe que 20 elipses é um animal. É um psicopata. Não é? É como uma criança ao sabor das ondas, que anda pelo chão quebrando coisas. Eu vou bater na criança? Sim, ele é um doente. Eu vou cuidá-lo como um doente. Não vou cuidar dele como um safado apenas, um bandido. Eu vou cuidar dele como um doente. Porque se eu cuidar dele de forma diferente, eu me igualei a ele. Olha que conceito interessante. O dia que eu levei o tiro, lá em 2002, e chegaram dois policiais no hospital, blasfemando, xingando, vai para, 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 para. Meu, eu que levei o tiro, não vocês. E se vocês matarem alguém com essa raiva toda, vocês se transformam neles. Eu proponho acabar com a violência no mundo. Nós três aqui vamos plantar uma semente para acabar com a violência no mundo. Eu proponho que nós amemos profundamente esses rapazes e vamos pegá-los sim. Vai para a cadeia, claro. Mas temos que arrumar um jeito de melhorar a vida deles, trabalhar, fazer alguma coisa de útil na vida, não é? Alguma coisa de útil na vida. No dia 26 de dezembro, entraram na casa do vizinho, na minha casa, último, né? E o cara foi entrar na minha lavanderia e o braço dele cortou e eu só vi sangue fresquinho. Eu cheguei justo na hora, sabe como que é? Aí o rapaz do posto, ô, Sr. Sérgio, o rapaz ali está com o braço cortado. O que aconteceu? Ah, o sangue aqui. Aí foram prender o rapaz, né? Dois menores, é claro. E a mamãe foi lá e tirou o rapaz da cadeia, né? Ela se comprometeu com o juiz. Dali dez dias, esses rapazes, os dois, foram mortos a tiros. Que a polícia disse que eles estavam armados. E teve gente que aplaudiu. Falei, não façam isso. Enquanto nós aplaudimos a bandidagem de tudo quanto é lado. Mas, Sérgio, tem que matar bandido? Não. Se tem que matar bandido, nós temos que matar todos aqueles que colocaram os corruptos lá em cima, não é? Todo mundo lembra em quem votou? Cuidado, hein? Não foram os marcianos que votaram neles. Foram os brasileiros. Os corruptos, os sem vergonha. Foram os brasileiros que votaram neles. E aí? Viu? Cuidado, cuidado, cuidado como esfrega a mão. Vamos agir com mais amorosidade. Sim, eu quero que eles sejam presos. E tenham um processo educativo. Mas, Sérgio, não vai levar a nada. Eu vou fazer minha parte. Porque nas favelas, na minha casa, lá em São Paulo, chegavam aquelas crianças. Eu, Sérgio, minha mãe me botou para dormir na rua. Dez aninhos. Dez aninhos. Aí a Roseli fazia um prato de comida. A gente dava comida. Procurava ajudar. Toninho morreu com um tiro no peito. E aí você vê pessoas que, desde pequeno, são maltratados, são escurraçados. E viram bandidos por falta de opção. Né? E eu olhava aquilo, me dava uma tristeza. Um dia um menino estava lá na igreja, lá, no prato de sopa. E o menino passa a mão num tijolo assim, antirar em mim. Ah, meu, qual é que é a sua? Segurei a mãozinha dele, desse tamanhozinho, né? E soltei a pedra na mão dele. Segurei o braço. Renildo, respira. Vamos, Renildo, comigo. Respira. Está tão nervoso, rapaz. Ele parou, soltei. Ele correu, me chamou de um palavrão. Aí um dia encontrei com ele na saxtia, lá no escritório. Renildo, vem cá, meu filho. Por que você me xingou tanto aquele dia? É, seu Sérgio, todo mundo me chama de trombadinha, só porque eu morro na favela. Eu chego na escola, eu não tenho roupa que nem a deles. Me chamam de trombadinha. E ele tem razão. Ajudavam numa casa de filhos de presidiários, que a casa ficava na mesma calçada da escola pública. E eles, volta e meia, quebravam o pau, porque chamavam de Febem. Eles aprenderam com quem? Com os pais. Não está na hora dos pais ensinarem os seus filhos a respeitarem os seres humanos? O gordinho e o magrinho? O pobre? Todos? Isso é um aborto, não é? É um aborto, matando um ser vivo. Matando um ser vivo. Meu filho Alex, que veio morar com a gente, moreninho, o africano da casa, uma dádiva na nossa família, né? Não bebe, não fuma. E aquele não foi abortado. Não está na hora da gente começar a reverter o quadro? Reverter o quadro, não é? Parar de abortar tanta gente? No útero materno, na escola, na rua, em tudo quanto é canto, né? Porque as pessoas têm opções diferentes, eu vou abortá-la? Não! Aborto, vida versus aborto. Aborto no sentido mais amplo, nenhum aborto deve ser permitido. Isso daqui é um centro de treinamento, não é o spa. Esse mundo é um treinamento profundo para todos, não é o spa. Então vamos treinar e aprender para que o mundo fique melhor, mais rápido. Não é? Por que aquela menina pode ler um livro e o menino da favela não pode ler um livro? Por quê? Por que as crianças, uns podem nascer e os outros não? Eu acho que todos nós podemos nascer. Sete meses de gestação, o médico falou para o meu pai, eu vou tentar salvar a mãe. É a minha gestação, tá? A minha intensidade de vida era de três centímetros, isso significa morte. A fé daquela mulher me sustentou e eu nasci. Nasci às duas da manhã e fui batizado às oito. Eu não sei por quê. Acho que é pra lá. E aí meu pai um dia teve que, nós tínhamos que acertar essa história do papelzinho assinado, sabe? Né? Olha só. Se tivessem permitido o aborto do Serginho, não teria curso de arte digital. Não teria curso de radicisia cósmica. Se tivesse abortado um cidadão que é surdo, que é pirado de tudo, não teria nona sinfonia de Beethoven. O cara ficou surdo. Escreveu uma sinfonia surdo. Dá pra imaginar? O que são valores? De repente acabamos de abortar, ou crescidinho, ou dentro de um útero, aquele que ia inventar, ia descobrir a cura do câncer. Como o ser humano é tonto, não é? Joga fora as oportunidades. Vou repetir pela quarta vez. Amor, perdão e caridade pra quem fez aborto. Eu fico mais triste com aqueles que defendem o aborto. E quando as pessoas são bem pequenininhas, eu falo, tudo bem, eu concordo em fazer aborto de criança, desde que a gente mate todos os adultos que têm 1,65m pra baixo. Quem tem 1,65m pra baixo, levanta a mão. Gostaram da ideia? O que vocês acham da ideia? Não é boa, não é? Então é isso, pessoal. Essa noite não é pra falar de morte. É pra falar de vida. Vida pra mulher que fez o aborto. Vida pra todos os seres humanos da face da Terra. Vida plena e abundante. Não é? Isso não é religião. Isso é inteligência. Porque se eu gero vida praqueles, todos os demais seres da face da Terra também terão vida sendo gerado. E o mundo se transforma em algo melhor. Combinado? Assim nós cuidamos do todo. Eu vou chamar o Alex aqui, o disseu. Bom, vamos fechar os olhos. Vamos tirar tudo aquilo que pode impedir que a gente relaxe um pouco. Então põe a bolsa no chão. Põe as coisas de lado. Encosta bem as costas. Pedir pro Chico apagar a luz. Primeira coisa que a gente faz é fechar os olhos. Tentando levar a mente a desligar um pouco. Relaxar os pensamentos. Esse momento é só seu. É um momento de entrega pra si mesmo. É um momento onde é permitido que você cuide um pouco de você. se esvazia um pouco daquilo que pesa nessa vida física. E olhe um pouquinho pra vida dentro de você. Quanta vida existe em cada um de nós. Vamos começar pela vida física. Quanta vida existe num sorriso. Quanta vida existe num abraço. Quanta vida existe num olhar. O simples ato de encher os nossos corações de amor por alguém já é vida também. O simples ato de respirar e sentir o quanto estamos vivos. Enche os seus pulmões de ar agora bem profundo e solte. Sinta essa vida dentro de você. Sinta o seu coração pulsar. Sinta a alegria de viver. Sinta a gratidão por existir. Como é bom estar vivo. Mas mais feliz ainda devemos ficar. Porque a vida não é só isso que alcança o nosso olhar. A vida é muito mais além do que nós podemos enxergar. A vida vai além do corpo. Além dos olhos. A vida alcança aquilo que os olhos não enxergam. Mas mesmo assim está aí dentro de você. Mas mesmo assim é você. A vida está em cada folha, em cada árvore, em cada pássaro, em cada pedra, em cada partícula dessa existência. Não importa se o ser é pensante ou menos pensante. Não importa quanto mais ou menos consciência ele tem, a vida está nele. O nosso planeta é o nosso planeta. O nosso planeta é um ser vivo que escolheu fazer a sua evolução dessa forma. que está nesse patamar da sua evolução. Quanta vida existe no universo. E nós às vezes não alcançamos elas com os olhos. Mas dentro de você, você pode sentir essa vida pulsar, porque você tem uma partícula desse universo dentro de você. As estrelas estão dentro de você, os planetas, a luz do sol, o infinito desse universo. Porque o que nós somos é tão infinito, e é tão grandioso, não em tamanho, mas nas suas características. Olhe para dentro de você nesse momento, mas não pense. Deixa de lado os seus pensamentos. Apenas sinta. Sinta essa imensidão que você é. Sinta essa luz que você é. Se enxergue nesse momento como essa luz. Não porque você precisa ser luz, mas porque você é essa luz. Essa realidade física às vezes faz de tudo para convencer você que você não é. Os problemas, as preocupações, as dificuldades, os obstáculos, as doenças. Tanta coisa passa na sua mente. E é só você desligar os seus pensamentos. E é só você sentir aí dentro. Então um pontinho de luz se acende dentro de você. E você vai se aproximando dessa luz. Vai caminhando em direção a ela. Vai sentindo esse brilho. Vai sentindo que ela não cega. Essa luz é diferente de todas que você conhece. Porque ela não é física. Essa luz é um farol. Para te indicar uma direção. Para iluminar a sua escuridão. Essa luz é a verdade que liberta. É a verdade que já foi escrita. Que um dia você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Essa luz não tem nome. Não tem forma. Porque a forma e o nome não passam de ego. No universo tudo é uma coisa só. No universo todos somos irmãos. No universo cada um de nós vem de uma mesma origem, de um mesmo pai, de um mesmo criador. Não existem degraus entre nós. O que existe entre nós é a luz que nós somos. É o amor que nós carregamos por toda a existência. É a humildade que nós perpetuamos. É a sabedoria que nos preenche. Isso é vida. Essa é a vida plena que todos nós procuramos. Essa vida conectado com o todo. O todo se faz parte. O todo se faz presente. E como seres de luz que nós somos. Não porque nós queremos. Mas porque nós somos. E essa consciência é extremamente importante que tenhamos. Nós somos seres de luz querendo ou não. Esse é o nosso dom. É iluminar. Então, no intuito do iluminar, vamos aproveitar todas as frequências que estão no planeta. Vamos nos conectar com os nossos irmãos vegetais, com os nossos irmãos minerais, com os nossos irmãos animais. Vamos nos conectar com as luzes que chegam nas estrelas. Tudo isso nos alimenta e nos fortalece. Cada um de nós possui um dom. Cada um de nós tem uma capacidade de absorver determinada situação, determinada frequência. Então, como unidade que somos, como células de um corpo único, vamos gerar o alimento que nós sabemos gerar. E juntos, vamos distribuir esse alimento para todo o corpo uno. O rim filtra os líquidos para todas as células. O pâncreas trabalha para todo o corpo. O coração bombeia o sangue para todo o ser. Na mesma forma, vamos trabalhar naquilo que nós sabemos fazer. Vamos absorver aquilo que nós temos habilidade. Então, sintam. Aproveitem. Absorvam as frequências dos animais, dos vegetais, dos minerais. Usem aquilo que vocês precisam para o equilíbrio de vocês. Mas o equilíbrio completo do físico, do mental, do espiritual e do ser de luz. Podemos equilibrar nossos quatro corpos. E ao equilibrar os nossos quatro corpos com aquilo que nós temos aptidão, vamos emanar para os outros que não têm essa capacidade. E ao mesmo tempo, vamos estar recebendo deles o que eles geraram para nós. O que eles prepararam para nós. Então, com muita suavidade, doem daquilo que vocês têm a toda a humanidade. E recebam de toda a humanidade aquilo que vocês necessitam. Quando nós, conscientemente, passarmos a fazer isso todos os dias, nós temos a capacidade de mudar o planeta. Então, vamos sim. Vamos nos transformar sempre que pudermos em seres de luz. E vamos deixar os seres de luz atuar. Ele trabalha, ele faz, ele gera. Basta que nós tenhamos confiança nisso. E sempre que gerarmos qualquer coisa, vamos enviar para todo o planeta. Vamos enviar para toda a humanidade. Vamos enviar para todo o cosmos. E também vamos estar abertos para receber tudo aquilo que nós necessitamos. O que nós necessitamos de alimento físico é muito pouco. É muito menos do que nós ingerimos. Agora, o que nós precisamos de alimento de frutos, vindo dos nossos irmãos vegetais, animais e minerais, é muito intenso. Vamos aprender a nos alimentar corretamente. E dessa forma, vamos estar gerando tudo o que nós precisamos para nós e para os outros. Suavemente, vamos mexendo os pés, vamos mexendo as mãos, vamos mexendo a cabeça. E vamos retornando aqui para o nosso corpo físico, para o nosso espaço. E logo em seguida daremos início aos nossos atendimentos. E agora, vamos lá. Mais, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.